Alô, Fabio! Vai pro show do pincel e que caia nesse suingão Reúne os amigos, vamos comemorar Que pitu, que catuaba, vamos bebê morar E apague surdamente a vida que segue, irmão Só tem mulher gostosa dando mole no salão É tome, 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 toma delícia, foi! Tome, 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 olha que aqui o couro Tome, 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 tome Aqui não tem sofrência, aqui o couro come, tome, 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 tome Tome, papasome, tome, piscirico! Tá gostoso! Tome, 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 tome Aqui não tem sofrência, aqui o couro come E pra cantar comigo, ele, Bárcio Vigão Foi você que chorou, foi você que sofreu Não fique aí pensando o tempo que perdeu E esquece de tudo, esquece do coração Vai pro show do Papazone, chamando atenção Reúne os amigos, vamos comemorar Tem tudo em gatoaba, vamos dememorar Pague show da mente, é vida que segue irmão Só tem mulher pra passar Tome, 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 tome Tome, 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 tome É maço que tem pra passar Tome, 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 tome Aqui não tem sofrência, aqui o coro corre Tome, 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 papasone Tome, papasone Tem sofrência? Vai pro show do pavo? Não tá ironia? Aqui o coro corre É sim, pai! Tá gostoso! Sucesso! Se gostoso, papil!